O Carnaval Brasileiro é considerado uma grande festa cultural, pois atrai turistas do mundo inteiro. As comemorações ocorrem todos os anos, nos meses de fevereiro ou março. É uma festa móvel, pois não tem data fixa. O Carnaval é uma festa popular muito antiga, e por isso não se sabe a origem exata dessa comemoração. O que se sabe é que essa tradição vem sendo transmitida de geração a geração, há muitos séculos. Quem trouxe o Carnaval ao Brasil foram os portugueses, por volta de 1750. Nessa época, a festa era chamada de Endrudo, palavra que vem do latim intruito, e significa entrada, início. É a quaresma, período que antecede a Páscoa Cristã. Mais tarde, surgiram as máscaras, as fantasias e as marchinhas. A Serpentina e o Confete, que enfeitam os bailes de salão, chegaram ao Brasil em 1892. Algumas fantasias, como as de Perro, Colombina, Arlequim e Reimono, são bastante tradicionais, principalmente nos bailes de salão. Mas mesmo com todo o sucesso desses bailes, o Carnaval de rua é cada vez mais procurado, e ainda preserva parte do folclore brasileiro. Desde o início do Carnaval brasileiro, muitas pessoas o comemoram nas ruas. Foi assim que apareceram os blocos e os cordões, grupos que cantavam músicas próprias e deram origem às escolas de samba. Cada estado tem sua maneira de festejar. No Rio de Janeiro e São Paulo, é muito tradicional os desfiles das escolas de samba. Na Bahia, a grande atração são os trios elétricos. Já em Pernambuco, danças tradicionais como o frevo, maracatu e os bonecos gigantes de Olinda, fazem a festa de adultos e crianças. Obrigada por assistir e até mais. Tchau!